Tudo bem? Nossa, ficou bem baixo aqui. Oi, eu gostei, mas tô meio rouca. Tô sendo um pouco. Mas estou aqui. Falei demais, gente. Falei demais ontem. Falei demais anteontem. Então agora eu tenho que recuperar. Falei demais, assim, que eu gravei muitos, muitos, muitas horas de vídeo. Então isso é... Deu o efeito aqui. Bom dia. Ah, tem gente aí? Tudo bem? Boa noite, pessoal do Brasil. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem? Graças a Deus. Estamos na sexta-feira. Quem não tomou café da manhã ainda, que tá mais de fome igual a mim, vai passar mais vontade ainda. Depois que eu vou mostrar esses temperinhos aqui pra vocês verem, gente. Eu não sei nem qual a ordem que eu vou mostrar. Quando vocês vão entrando, eu vou arrumando aqui. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom, vamos lá. São todos da mesma marca. Ah, é verdade. Mas tinha outras marcas lá. É porque a embalagem tava mais kawaii. Então eu escolhi por essa. Meire, olá. Tudo bem? Vai ter sorteio no final do mês também. Então fica aí aguardando. Bom dia, Magali, Fabiana, Gengui. Tudo bem com vocês? É sexta-feira, né, gente? Final de semana chegando aí. Nossa, a semana passa tão rápido. Tão rápido. Tipo assim, já aonde foi a semana? Mas tudo bem. Ah, falando nisso, na segunda-feira vai estrear a segunda temporada do podcast. Eu tô aqui já com ele. Acabei de colocar o vídeo no YouTube. Vai ter receita no YouTube hoje também, que eu vou colocar receita de guacamole. Eu vou fazer no guacamole. Mas é uma receita minha. É uma receita original. Bem longe da original. Mas é o que eu consigo fazer. Eu queria mostrar pra vocês. Vai estar lá no... Sexta-feira é dia de Nihongando na Cozinha. Então vai estar lá no canal do YouTube hoje também. E o podcast, gente, é gratuito. Tem muito... Ó, gente, vou falar pra... Vou mostrar porque eu tenho aqui. Toda semana vai ter um PDF como esse aqui. Pra vocês baixarem. Pra vocês ouvirem a aula. E baixarem o PDF. Pra poder treinar, ler junto, ouvir. E no alcance da sua mão aí. É só você entrar. Quem tem iPhone, digita lá no buscador podcast. Que aí vai aparecer o aplicativo que já vem no iPhone. Se você não deletou ele. Tá no seu iPhone. Quem tem iPhone. E aí, então, tá lá. É Sugoi Nihongando. O nome, né, do nosso podcast. Eu falo nosso porque não é só meu. É do Rogério Mendes também, do Papo Sugoi. Então, Sugoi Nihongando. Você acha já 12 episódios da primeira temporada. E agora mais 12 episódios. A gente tá no trabalho. Mas é muito legal a gente conseguir oferecer essa qualidade de conteúdo. De graça pra quem quer aprender japonês. E não tem tempo. Porque o podcast, você tá lavando louça. Você tá fazendo as coisas de casa. Você tá ouvindo. Não tem imagem. Então, é bem legal de vocês irem lá ver. Spotify também dá pra vocês acharem. Joga no Google. Que aí aparecem alguns aplicativos pra vocês baixarem. Tudo gratuito. Não paga nada. Obrigada, Meire. Arigatou gozaimasu. Então, vamos lá, gente. Ai, que bom. Atsuka. Eu tô aqui no ar-condicionado também. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar primeiro o único que tem... O único que tinha lá. Não tinha outro além desse. Que é salgado. O resto é tudo torradinha doce. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Então, olha só. Vai ficar um pouquinho... Agora sim. Ele é de garicu. Garicu. Tá vendo? Prolongamento. Chisai-zu. Garicu. Tosto-yo. Né? Pra torrada. Torrada que a gente diz... Tipo, pode ser aquele pão de forma que você coloca ele no forninho. E aí, então, fica aquela meio torradinho, meio tostadinho. E esse aqui, gente, é de alho. Lembra aquela pasta de alho no churrasco do Brasil? Deliciosa. Então, eu acredito que com uma maionese aqui vai ficar muito bom. Bom, ele diz que é chocopan e aquele tipo de baguete também. Você passa margarina ou manteiga. E aí, então, coloca uma colherzinha de chá disso daqui. Mas ele fala assim, mais ou menos uma colher de chá você passando assim na sua torrada. E aí, depois, coloca pra aquecer, pra fazer a torrada mesmo. Então, aqui tá falando com manteiga. Eu já tacaria uma maionese. Maionese com alho fica muito bom. Então, tem esse aqui. Acho que, não sei, pra café da manhã eu acho meio hard, assim. Nível hard você comer já um garico tosto no café da manhã. Mas pra, tipo, pra acompanhar uma sopinha. Ai, melhor de começar a esfriar pra gente tomar sopa todo dia. E aí, coloca uns negócios desses pra acompanhar. Muito, muito gostoso. Gente, eu falei na descrição. É tudo do Daiso. Você vai lá no Daiso, naquela área ali de tempero, de comida. Tá lá. Pode ser que tenha uma outra marca. Porque quando eu fui no Daiso, que eu fui gigante. Tinha de outras marcas também. Mas eu achei tão fofinho aqui. Os desenhos dessa marca House. Que eu comprei, optei por esse. Tá? Papá, papá. Tá escrito aqui, né? É só de você... E já põe lá pra aquecer. O resto, gente. Como eu falei, é mais de... Mais doce. Ai, eu queria saber de vocês qual que vocês mais gostam desses doces. Porque eu ainda fico em dúvida. Esse aqui é de caramelo. Aqui tá escrito, né? Tá em inglês. Caramelo. Caramelo com canela e açúcar. Caramelo, canela e açúcar. A gente juntou três coisas que eu gosto demais da vida. É caramelo, canela e açúcar. Então, este daqui, né? Ele é doce, né? Você dá pra ver, né? Aqui que tem as canelinhas aqui. Então, quem não gosta de canela... Cuidado, né? Fala xinamon. Xinamon. Aqui, ó. Xinamon. Porque, às vezes, a gente, né? Por falta de... De saber o que que tem. Às vezes, a gente acaba comprando ou pedindo umas coisas que, assim... Ah, tinha canela disso aqui. Muita gente não gosta. Né? Eu adoro. Gosto demais. Ok. Hi. Tá bom? Vou mostrar o próximo. O próximo, a gente tira o caramelo e fica só o xinamon sugar. Olha só como é que ele já é bem mais moreninho. Bem mais cheio de canela. Então, o outro ali é mais... Hum... Mais pouquinho, né? Tem menos. Mas esse aqui, ó... Bem carregadão. No xinamon. Né? Quem gosta? Gente, eu comia muito isso aqui. Amo canela. Não gosto de açúcar. Eita! Mas canela no pão sem o açuquinho... Ai, será que rola? É... Fica, né? Às vezes, no chá, alguma coisa assim, é gostoso. Mas esse aqui... Ai, gente. Isso aqui... Ó. Aqui também diz... Ó, vou mostrar... Essa aqui eu não li atrás, né? Ele tem os ossusumê, né? De como você comer. É... Tá dizendo a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa. Ele fala no iogurte. Não tinha pensado nisso. Não só pra tosto, né? A gente tá falando de tosto. Mas pra iogurte. Quem toma... E não... Quem quer comer, né? Passar. Consumir iogurte. Né? Que faz bem. Tem vários benefícios. Mas não gosta do sabor. Né? Dá pra colocar no iogurte. No hot cake. Naquelas panquequinhas também. Né? No café. Marisa tá falando no café. Ah, canela no café é gostoso. Esse eu gosto. É... Sem açúcar também. Aí nesse caso sem açúcar. Aí aqui também tá dizendo a mesma coisa. Você passa uma manteiguinha, né? Coloca ali e coloca no forninho e tá tudo ok. Esse aqui também é a mesma coisa. Ele fala que pode ser no iogurte. No donut. No donut também. Mas aí será que vai fazer o donut do zero, será? Ou você compra um donut e coloca isso aqui por cima. Né? Aí já compensa comprar o donut já com canela e açúcar, né? Bom, esse aqui também tem esse. Os outros dois são, assim, acho que os menos conhecidos. Tipo Vanilla. Né? Que chama Ba... Banira. Banira é baunilha. Então esse aqui... Eu não sei se serve pra outras coisas. Tipo assim, ah, coloca a essência de baunilha. Deve ser muito diferente, mas esse aqui tem um saborzinho, né? Se você quer um acento de baunilha aí, em algum bolo que você estiver fazendo, em alguma coisa, também pode ser que seja uma opção. Tosto, ó. Pra colocar na torrada. Esse aqui fala pra colocar no café. Ai, agora eu quero experimentar. No café deve ficar muito bom. Yoguruto nado. Então assim, no iogurte, entre outras coisas. Aí mesma coisa. Pra fazer a torradinha, coloca a manteiguinha. Banira. Banira sugar. É baunilha com açúcar, tá? Esse aqui já vem com açúcar. Todos eles, né? Todos os doces vêm com açúcar aqui também. Então esse aqui é de baunilha. É pro iogurte, pra torrada, pro café. E é isso. Ó que bonitinho. Todos eles, vocês viram o desenhinho? Ai, essas coisas kawaii, eu fico... Que lindinho. E o último que eu tenho aqui, gente, que é o que eu não vou experimentar. É de melão. Meron Pan. Na verdade, Meron Pan. Que é esse pão. Eu gosto desse pão, gente. Mas o sabor artificial de melão. É... Aquele suco de melão. Vocês gostam? As crianças aqui, elas gostam. Mas assim... Sabe quando sobra e você toma do seu filho pra não jogar fora? Essa é a única coisa que eu faço e eu dispenso. Porque Meron Soda. E tem muitos sabores. Muitas coisas, assim, de melão também, né? E esse aqui, vamos ver o sussume dele. Só pra torrada, né? Mais nada. Ele não diz, tipo, igual o outro, né? Iogurte ou algumas outras coisas. Não. Esse aqui, torrada. Com açúcar. Que não deve ficar bom em alguma outra coisa. Então, tinha esse também. Gente, esses são todos os sabores que tem. Deve ser igual do combine, verdade. Do combine eu sempre fico tentada. Ai, será que se eu colocar vai estragar ou vai melhorar? Eu acabo nunca colocando. Mas no combine tem, né? Uns negocinhos assim pra você colocar no café. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Só pra quem chegou depois. Eu mostrei todos esses. São quantos? Eu não consegui. Ursh. São cinco no total. Todos eles eu comprei no Daiso. Somente esse primeiro que é de garicotosto. Que é de alho. E o resto é docinho. Que você coloca ali. É, né? Pra você comer na sua torrada. Ou as crianças, né? Crianças que não gostam muito de tomar café da manhã. Ficam enrolando com o pão lá. De repente, fazer uma graça ali. Pode ser. Pode ser. Que seja legal. E é isso, gente. É... Vai ter mais coisas do Daiso em relação a comidinhas também. É... Não exatamente temperos. Mas eu achei umas coisas bem interessantes lá. Que eu vou mostrar pra vocês. Nas quartas e sextas-feiras. Aqui no Portal Mia. Às sete da manhã. Nesse período de sete. Sete e quinze. Mais ou menos. Bom final de semana pra vocês. Não se esqueça que na segunda-feira estreia. Segunda-feira aqui no Japão. Então, pra quem tá no Brasil. Vai ser já domingo. A estreia do podcast do Sugoi Nihongana. Tá muito, muito, muito especial. Muito trabalho envolvido. Muita dedicação envolvida. Então, eu quero muito que vocês aproveitem isso daí. Obrigado, Zayma. A gente se vê aí por aí. Mata, né? Bye, bye. Tchau, tchau.